O FGV In Company, unindo toda a competência necessária para o alcance de objetivos estratégicos, oferecendo soluções de educação corporativa customizadas e inovadoras, com a missão de promover o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. As diversas abordagens utilizadas garantem o engajamento e melhoram os resultados de aprendizagem, porque consideram diferentes estratégias e recursos sempre alinhados às necessidades de cada equipe. Desenvolvemos o seu capital humano onde ele estiver e no momento que for melhor para você e para os objetivos estratégicos da sua organização. Conectamos equipes e criamos engajamento no ambiente da sua organização ou em modernas instalações da FGV, presente em mais de 100 cidades do Brasil e detentora de mais de 200 parcerias internacionais. Para saber mais, acesse nosso site.